Salve salve heróis, Dom Leon mais uma vez, canal Kingdom e dessa vez trazendo para vocês mais um videozinho de Magic Rush Heroes, eu peço desculpas por ter não trazendo toda hora os vídeos, era para ser diário Mas assim, eu não tenho visto tanta coisa nova, apesar de que agora eu estou começando a ter um pouco mais de impacto no jogo Estou começando a me sentir um pouquinho mais, posso dizer, forte, talvez Isso está sendo interessante E está com esse evento aqui, ontem eu fiz todas as vitórias que podia, ganhei todas as coisas, ganhei algumas peças do Monksan Mas assim, eu não consegui invocar o Lucifer, eu acabei não conseguindo, por conta do tempo, eu não consegui jogar E com isso o ranking, quando terminou, eu terminei em sétimo E se eu tivesse jogado, passado as fases e tudo mais, como eu deveria ter feito Eu tinha conseguido fazer o dinheiro E pelo menos aí com... Provavelmente teria terminado em quinto Conseguia doer ele Mas se eu não conseguisse Pelo menos com sessenta e quatro peças eu estaria E não é o caso Então eu fiz juntar dinheiro e esperar uma próxima oportunidade Mas agora eu consegui realmente voltar ao jogo Tanto que eu não estava conseguindo nem fazer os pontos aqui Eu não estava conseguindo chegar a cento e quarenta pontos E hoje eu voltei, dei o pique e falei Pô, beleza, agora que eu estou com um pouquinho mais de tempo aqui Eu vou conseguir botar essa dinâmica de volta ao lugar E trabalhar direitinho pra conseguir trazer as coisas pra vocês Mas nesse meio tempo eu desenvolvi aí alguns personagens Vou até mostrar pra vocês Consegui botar o Rack agora aqui pra compor E sendo que o Rack vai ser o meu primeiro personagem Laranja, quer dizer, roxo mais três Porque... Ele pega no setenta, né? Os outros todos demoram mais Setenta e dois, setenta e dois E... Setenta e dois Também estou com a Arai pronta já Mas ela só pega no setenta e três E o Pei e o Leon O Leon está aí Agora com... Já quase chegando aí Já está começando a subir estrela e coisa e tal E em breve estará Já prontinho pra auxiliar o time e tudo mais Então... Bacana O Chaves eu já poderia subir também Ela também é no set três Então, assim... Realmente será o Rack Só que, assim... Eu tenho um pequeno problema com o Rack Eu não estou conseguindo desenvolver a estrela dele, né? Porque aqui na Guild não está aparecendo na loja Nunca O Rack Aqui não aparece nunca Esse filho da mãe Tem ponto pra caramba Tem gente que pede Mas eu... Ele é o único que eu não tenho doado Qualquer outra coisa que me pedirem Eu dou Pode ser até a Sul Que é a que eu mais peço aqui, né? Pode ser até a Sul Mas... Rack não Rack realmente não E aí... O Jacob está próximo De pegar A quarta estrela A Mira também Está muito próxima De pegar a quarta estrela Cadê o Torinho? O Torinho também está se encaminhando Eu agora comecei a fabricar O quarto equipamento Nos personagens Que... Depois de... Pra vocês terem noção Não estava nem conseguindo É... Só estava simplesmente botando Para varrer a maismorra Aí ontem eu cheguei e falei Quer saber? Vamos... Vamos zupar E aí... Simplesmente Peguei Passei do 55 Até o... Até o 65 E aí... Pronto Agora... Tô com... Entrei nesse ritmo Está tendo um evento, né? De... De usar Ah... Rapaz, isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom Esse negócio vem Eu fico com vontade de gastar É... Então Está tendo esse evento aqui Mas eu já fiz os 50 Não tem mais motivo Para gastar Por hora Mas já... Já deu muito bom O que eu queria Já... Já consegui ganhar Então tá beleza Opa, me deram 50 diamantes Eu vou comprar isso aqui, vai Vou comprar isso aqui Vou gastar 250 Beleza Depois eu... Eu recupero Mas isso aqui vai ser bom Porque agora eu posso evoluir Aqui é a hora do tiro, né? Então... É porque eu estava precisando E agora eu preciso que eles cheguem A 55 Para poder fazer evolução para o azul mais um Tá bom Tá bonzinho Aos poucos o gridlock está evoluindo também Isso está sendo interessante Elas aqui precisam crescer também Para eu conseguir fazer Esse pega nelas Tá... Tá bacana Eu estou... Estou curtindo O que que... O que que eu tenho aqui? Opa, o rack O rack está aqui Deixa eu tirar Sai ele Entra ele Tá certo O rack e torim ganham poder aqui Então eu vou usar isso aqui Então Se o rack e torim Ganham poder ali Eu vou usar Beleza Tá bom já Aqui Aqui é só o torinho Aqui é... Aqui tem gridlock Tá... Tá ok Tá... Melhorar o gridlock é importante Agora eu já liguei Melhorar o gridlock influencia aqui também Então... Tá certo Estou fazendo as melhorazinhas Aos poucos E... Quem sabe aí Conseguir melhorar mais No jogo Tem que dar mais uma subida aqui Vamos fazer essas batalhas então Com vocês aqui Vamos lá Ih, perdi a segunda Perdi a luta toda então Perdi a segunda Perdi a luta toda Eu tenho que mudar o terceiro time Cadê? Ajustar Terceiro time Tá com... Tem que botar aqui Sai Vem pra cá Sai Isso aí Agora eu acho que tá tudo acertadinho Beleza Acho que foi tudo certinho É porque o terceiro time tava muito fraco O terceiro time era o meu pior disparado Acho que agora o meu pior é o segundo Eu não sei que diabos aconteceu que isso aqui resetou, cara Eu perdi... Eu perdi muitos dias aí Eita Ah não, meu último ainda continua sendo pior É que o meu último não tem ninguém que seja decisivo, né Tenho que botar alguma peça decisiva no meu último time Algo que seja definidor Algo que seja definidor Deixa eu ajustar aqui então Deixa eu tirar ele daqui Tira, tira Bota aqui pra tancar Ficar com dois tanques então O que que eu posso trocar Tirar o Torinho Tirar a Lúfia Aí bota o Torinho pra cá Pra cá eu boto a Lúfia Aí pra cá Vai Jorjô no banco Pra cá o S no banco E aí eu vou botar no primeiro time O primeiro time tá Tá fortinho Aí eu boto mais fraquinho lá Ih, esse aqui é um cara forte Esse aqui é um cara forte Nossa Peguei a A bomba dele na última Na última batalha, mano Que louco Beleza É Bem, assim ficou melhor ajustadinha, né Então é isso Tô de volta, né E Espero Ajudar aí É Com os vídeos novamente Vamos lá Vamos lá Então Basicamente é isso Pra esse vídeo de hoje, gente Essa é a volta E eu tenho que registrar aqui, né Porque É Registrar Ih, caralho Tem um planzinho Que tem mais ponto que a gente Que tem mais ponto que a gente Esse cãozinho aqui Tem mais ponto que a gente Ah, sim Ih, eles se aliaram Eles se aliaram O Jax O Jax sumiu, mano O Jax parou de jogar Sei lá Aqui, ó O Jax não loga Há três dias já Quase Por diversas vezes Eu botei Fiquei Lá Falei Ah, só tô Aqui pra Pra curtir mesmo Pra jogar junto com o pessoal Mas aí toda hora Eu falo Ah, vamos fechar uma aliança Eu falo Beleza, vamos fechar uma aliança Então Fecha lá Negocia lá Mano, eu já falei Eu passo a aliança Eu passo a liderança Pra quem quiser Quem quiser Eu tô passando a liderança Desde que seja Alguém do canal, né E que vá cuidar Direitinho Se quiser Ser o O grande líder Olha aqui Quantas pessoas a gente tem AFK aqui, ó Tá um festival Mas já falei Se quiser Estamos aí Eu Tô liderando assim Mas tipo Eu não pretendo ficar Brigando no mapa Não vim Não vim pra Pro jogo de volta Pra isso Nunca fui desses Não é Agora que eu viraria, né E olha só Os caras continuam abrindo Distância em nível Pra mim Então eu levo 69 O cara já tá Level 81, mano Aí é isso Os caras já tão Abrindo uma distância Bisonha Bisonha Cada vez mais distância Em vez de eu encurtar Mas dessa vez Foi porque eu não tava Conseguindo jogar mesmo Então é isso Galera Eu vou partir nessa Amanhã tem mais Videozinho pra vocês Tá Então é isso Valeu aí Abraço a todos E eu Fui Tchau 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 Tchau